E tem mais baixa por Covid-19, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. A preparação sendo encerrada neste momento, a turma vai almoçar e depois pega a estrada, o Cruzeiro fica no Hotel Monreale, em Poços de Caldas, um hotel bem bacana. A concentração do Cruzeiro até a partida deste sábado, 4h30 da tarde, é o horário que a TV agora vem transmitindo, TV Globo, e é o horário então de Caldense Cruzeiro, estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Sempre difícil jogar com a Caldense em Poços, e é esse desafio que terá o Cruzeiro do Pessolano em busca da reabilitação após a derrota no Clássico diante do América. Mas primeiro, Pansieri, vamos trazer aqui no Rádio Esportes a palavra do Fernando Canezim, uma informação que foi antecipada aqui pela Itatiaia, e o Canezim, ele precisa ainda de um tempo para ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano, mas já foi anunciado o contrato de um ano, e ele explica como foi receber a proposta do Cruzeiro, e que até assistiu a coletiva do zagueiro Maicon, e que isso acabou mexendo com ele. Eu vinha conversando com o meu empresário, ele me apresentou algumas possibilidades, mas quando ele me falou do Cruzeiro, e a gente sabendo da grandeza do clube, eu vi na coletiva do Maicon que ele falou que não é a proposta e sim o propósito, ele já respondeu essa pergunta, acredito que seja isso, né? Acho que todo profissional sonha em jogar num grande clube, por isso eu tomei essa decisão. Todos que estão aceitando vir para o Cruzeiro sabem da responsabilidade, acreditam no projeto, e eu sou mais um desses que acreditam, e quero estar pronto para esse novo desafio. Canezim também falou como ele encara a responsabilidade de jogar num clube que está se organizando e contratando jogadores para subir, e em cima desta mentalidade se montar um grupo vencedor. A verdade é que é uma grande responsabilidade, ainda mais sabendo da grandeza do clube. Lá no Atlético a gente tinha um grupo bem forte, tanto é que a gente conseguiu mostrar isso conquistando o título da Sul-Americana, mas agora aqui no Cruzeiro são novos objetivos. Tenho certeza que todos que estão aqui sabem da responsabilidade, sabem da grandeza do clube, e acho que o mais importante é a gente colocar de volta o Cruzeiro, onde ele realmente merece estar, que é na Série A do Clube do Futebol Brasileiro. Ele também fala sobre o sucesso que teve quando atuou por vários anos na Bélgica, e por ser uma metodologia de trabalho diferente, se ele acredita que isso vai ajudar também ao técnico Paulo Pessolano, e até mesmo quanto ao estilo, que ele gosta de atuar dentro de campo. Acredito que pelo fato de eu ter jogado lá, pode ajudar sim nessa filosofia que ele tem, de ter a posse de bola, de organização. Minhas características é... Gosto de carregar a bola, tenho um bom passe, tenho um bom condicionamento físico também. Gosto de atuar como segundo volante, meio armador, mas o que ele achar melhor, o que eu me encaixar melhor também no sistema dele, na filosofia de jogo, eu vou estar disponível para ele. Espero que seja uma concorrência sadia aí. Já vi que temos aqui jogadores de muita qualidade, e eu espero somar. O meu objetivo agora é focar na minha preparação, para o quanto antes estar disponível para ajudar meus novos companheiros. Para fechar, Fernando Canezinho fala sobre os dois últimos anos, quando esteve no Atlético Paranaense, que não foi muito titular, mas que vem para o Cruzeiro para fazer uma nova história na equipe Celeste. Cara, é verdade que eu não cheguei muitos jogos como titular no Atlético, tive bons momentos lá, acredito nisso, mas aqui eu venho, começo uma nova história, tenho meus objetivos aqui no clube, espero poder atingir um grande nível, ter uma boa sequência aqui, e poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Mas eu acredito no meu potencial, acredito também na filosofia aqui que o clube tem mostrado. Já conversei um pouco também com o treinador aqui, para entender um pouco do estilo de jogo que ele gosta. É um treinador que gosta de ter a posse de bola, de construir as jogadas desde lá de trás, e aí espero poder dar o meu melhor, e atingir o nível que eu não consegui atingir no Atlético. Estou confiante, e espero poder contribuir da melhor forma possível. Muito bem, está aí então o Fernando Canezinho, meia, 29 anos, Muita experiência, rodagem no futebol europeu, ele mesmo comentou, jogou por muito tempo na Bélgica, e veio para o Atlético Paranaense. Chega aí com um custo baixo, dentro daquele padrão que o Cruzeiro vem buscando, para ser mais uma opção para o técnico Paulo Pessolano. Pansieri. Pois é, o Cruzeiro segue ainda no mercado, ontem também anunciou o Oliveira, zagueiro, esse já tinha chegado há mais tempo, já está até treinando com o grupo, mas segue o desafio, para se achar pelo menos um jogador de beirada. O Carlos Zauski, eu comentei aqui durante um tempo, ficou muito distante a vinda dele, quase que impossível, o River mantém aquela ideia de vender, e o River até negociou com o clube da Hungria, mas acabou nas últimas horas, recusando uma proposta, se não me engano, de 600 mil euros, para liberar o jogador. O Zauski tem contrato só de uma temporada a mais com o River, no meio do ano pode até assinar pré-contrato. Então, vamos ver. A janela lá na Hungria fecha no meio de fevereiro, o mercado de passes na Argentina fecha no final de fevereiro, mas eu estou colocando aí, repito, como bem distante, acho que o Cruzeiro já tem outros alvos, em vista, para o departamento de futebol, buscar esse reforço, e vai mostrando a temporada até aqui, que o Cruzeiro precisa muito, tem o Vagninho, que até cumpre suspensão neste sábado, o Vitor Lé, que está com entorce no tornozelo, tem só o Bruno José, a não ser, daqui a pouco vou falar também sobre este garoto, o Marcelinho, vou explicar quem é, na nossa segunda participação, é jogador de beirada e está treinando, veio para o time sub-20, eu explico daqui a pouco, na nossa segunda parte, aqui no Rádio Esportes. Pansieri. Ah, vou querer saber, até porque a Copinha foi legal, a Copinha, o Cruzeiro teve uma participação interessante, foi eliminado pelo São Paulo, e aí está na hora também, de dar uma sacudida nessa turma, e ver a juventude, e quem sabe, tem jogador que pode figurar, nessa equipe principal do Cruzeiro. Você está com... O Pansieri, mais um caso de Covid, e pelo menos, na minha opinião, daqui a pouco falam, os nossos comentaristas, fez uma grande partida contra o América, o William Oliveira, volante, ele que veio emprestado pelo Ceará, até o final da temporada, e é um jogador que o Pessoalano, tem gostado bastante nos treinos, só que ele, passou por teste de Covid, o resultado foi positivo, já está afastado, em isolamento, está o calendário da vacinação completo, então, vai passar aí, tranquilamente, por essa situação, mas não tem como jogar, será desfalque, amanhã, em Poços, na quarta-feira, contra o Democrata, vamos ver para o outro final de semana, diante do Tom Bense, ele já estará, à disposição do técnico, Paulo Pessoalano, não deixa de ser, um desfalque, e uma baixa importante, com isso, tem Lucas Ventura, tem o Adriano, também à disposição, eu acho que, para esse jogo, se não começar, vai fazer a estreia, o Pedro Castro, o Pessoalano, Pansieri, amigos do Rádio Esportes, ele vai dar sequência, nesta rodagem do elenco, porque, está preocupado, e faz parte também, o calendário, está muito pesado, para este início de temporada, e o mais importante, é você não perder jogador, por lesão, já tem, essa situação de Covid, no último jogo, teve o Sidney, como baixa, teve uma lesão leve, na coxa direita, então já está fora, o Romulo está com Covid, o Vagninho está suspenso, de qualquer forma, ele já vai ter que alterar, mesmo o time, e vai dar sequência, neste rodízio, nessa rodagem do elenco, aí, vai ficar a dúvida, para amanhã, se ele mantém a linha, com três defensores, ou se ele coloca, apenas dois, o Matheus Silva, ficou fora, deve voltar, o Maicon, estreou contra o América, pode receber também, mais uma oportunidade, se mantiver a linha, com três, tem o Broca, e tem o Giovani, se não mantiver, pode ter, Maicon e Matheus Silva, à disposição, para formar, a dupla de zaga, Gabriel Dias, lateral pela direita, Rafael Santos, ou Bidu, na esquerda, o Bidu, que fez a estreia também, jogou o segundo tempo, diante do América, aí tem o Nonoca, o Lucas Ventura, de volta, tem o Adriano, tem o Pedro Castro, pode segurar o João Paulo, também, para não ficar fazendo, vários jogos em sequência, ele que foi titular, no primeiro jogo, depois entrou, diante do Atletique, foi titular, os 90 minutos, contra o América, o Bruno José, vai ser a única opção, de beirada, então, tem essa, situação também, Edu ou Tiago, no comando de ataque, o Giovani, acabou não atuando, nos dois últimos jogos, enfim, de qualquer forma, o Paulo Pessolano, vai, observando, este elenco, e o que ele tem à disposição, para começar, a temporada, de 2022, já indo, para o quarto jogo, neste momento, e agora, claro, buscando a reabilitação, Pancieri. Buscando a reabilitação, em um jogo, que vai ser complicado, e é interessante, a gente ver também, como que, um jogo dessa grandeza, como levar, uma equipe grande, como é o Cruzeiro, também para o interior, chama a atenção, a Caldense, está pretendendo, homenagear o Ronaldo, o Ronaldo, certamente, pelo jeito, não vai estar, nessa partida, não vai estar, em posto de Caldas, mas tem uma placa, para homenagear o Ronaldo, caso, ele possa acompanhar, a partida, mas essa placa, se ele não vai acompanhar, a partida, vai ser entregue a ele, pois, a primeira partida dele, como jogador profissional, foi contra a Caldense, no dia 23 de maio, de 93, se eu falei de história, eu tenho que chamar ele, nosso professor Alexandre Simões, ô Simões, fazer homenagem, assim, é legal, certamente, se o Ronaldo não estiver, que não vai estar, pelo que trouxe o Samuel Venâncio, não tem nada de Ronaldo por aqui, parece que ele está na Europa, a turma vai entregar, essa placa para ele, Simões. Pois é, exatamente, o Pansieri, e essa estreia do Ronaldo, ela tem uma curiosidade, foi entre, os dois jogos semifinais, do Cruzeiro contra o Vasco, pela Copa do Brasil, de 93, a primeira que o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro venceu lá, a Caldense por 1 a 0, o gol foi do Ramon Menezes, e o camisa 10 daquele time, o Pansieri, era ninguém mais, ninguém menos, que Éder Aleixo, sim, Éder Aleixo, era o camisa 10 do Cruzeiro, no dia em que o Ronaldo, jogou a primeira partida, pelo time, primeiro da Raposa, lá em Poços de Caldas. Olha só, isso que é legal, história também, um confronto desse, tem, ô Samuel Venâncio, traga mais informações, esse BID do Cruzeiro também, traga mais detalhes, desse time Celeste, Samuel. Por falar em BID, o Paulo Pessolano, agora sim, ele vai assinar o BID, como técnico do Cruzeiro, ele vinha, ficando à beira do gramado, nos três últimos jogos, como auxiliar técnico, e agora não, agora, ele teve o nome publicado, ontem, no BID da CBF, e já vai assinar a súmula, como técnico do Cruzeiro, na prática, não muda nada, mas é uma informação importante, porque a questão dele no BID foi resolvida, dependia aí, da situação de visto de trabalho, da carteira de trabalho, tudo solucionado, o Cruzeiro ainda tem, que colocar no BID, o Fernando Canezinho, o Oliveira, zagueiro, e o Gabriel Brasão, o Brasão ainda não foi anunciado, mas já trouxemos essa informação também, com o nosso Guilherme Pio, aqui na Itatiaia, que era a documentação, que estava faltando, uma parte burocrática, com a Inter de Milão, mas tudo para ser solucionado, e em breve também, ele vai ser anunciado, como mais um reforço, do Cruzeiro, o Oliveira, é que já está treinando, com bola, e com o grupo, vamos ver, se ele, vai ter o nome publicado no BID, ainda nesta sexta, não sei se já fica à disposição, para o duelo, com a equipe da Caldense, talvez, a estreia possa ser, na outra partida, no meio de semana, diante do Democrata, eu prometi falar do Marcelinho, porque o Cruzeiro, está com essa carência, de jogador de beirada, de velocidade, e o Marcelinho, é um atleta, da base do Palmeiras, revelado no Palmeiras, chegou até a figurar, no elenco principal, do Palmeiras, naquela época, do Abel Ferreira, naquele primeiro ano, e o Marcelinho, ele veio para a base do Cruzeiro, só que ele veio, para disputar a Copa São Paulo, a Copinha, e no momento, o Cruzeiro estava com o Transferban, e não resolveu o Transferban, então, o Marcelinho ficou em BH, o time se reapresentou, e ele começou a treinar, com o profissional, para completar, naquele início ali, do técnico, Paulo Pessolano, num primeiro momento, até treinando, como lateral direito, e a informação, que a gente tem, é que o Pessolano, estava gostando, só que ele é jogador, de beirada, e ele está no elenco, está à disposição, ontem teve o nome, publicado no BID da CBF, então, devido a essa carência, de jogador de beirada, de lado de campo, não sei, quem sabe, ele possa aí, ser opção, para o técnico, Paulo Pessolano, já neste início de temporada, as informações, que a gente tem, é que, ele é baixinho, muita velocidade, e forte, no um contra um, o futebol tem dessas, né, Pansieri, às vezes, a oportunidade aparece, para o cara, ele veio para jogar copinha, não teve como ser inscrito, passa a treinar, com o profissional, fica no elenco, e de repente, vira aí opção, para o técnico, Paulo Pessolano. É uma situação interessante, o Léo Figueiredo, daqui a pouco, tem mais uma informação também, o Samuel está com a gente, para participar do Rádio Esportes, quero saber dessa lista, viu, Samuel, a lista de relacionados, do Cruzeiro, e você vai atualizar, é a oportunidade, o garoto está lá, estava cumprindo o papel dele, a função dele é o quê? Servir a base do Cruzeiro, caso tenha qualidade, chegar no profissional, para ajudar, né, e aí o Marcelinho pode ter essa chance. E é assim que a chance surge, né, é em cima da hora, geralmente, quando alguém tem um problema, no time profissional, com o titular, ou até com o primeiro reserva, tem que aproveitar, Pansieri, cada vez mais, é muito complicado, para um jovem, aparecer, ser num time de futebol profissional, por causa da cobrança, a cobrança é muito grande, a expectativa é muito grande, gira muita grana, é a cobrança da família, é a cobrança do time, dos amigos, de tudo que envolve um jogador, o menino joga na base do Cruzeiro, já chega um tantinho, gente, putz, vai ficar milionário, já vou me aproximar, vou isso, é muito, não é tão simples, e se perdem vários aí, vários jogadores, que eram muito bons na base, mas na transição, não conseguem romper, se transformar, num grande jogador profissional, mas, uma oportunidade surge, principalmente, em campeonato estadual, o Cruzeiro vive, um novo momento, um novo treinador, conhecendo os jogadores, pintou a oportunidade, amigão, tem que entrar com tudo, e mostrar o que sabe, porque, elas não aparecem todo dia. Que não seja, para esse duelo, de amanhã, mas que seja, quem sabe, nas próximas partidas, ou Samuel Venâncio, você tem informação também, sobre essa lista de relacionados, né Samuel? A lista acabou de sair, Panseri, o Marcelinho, que eu comentei há pouco, não está, mas o Daniel, do Sub-20, relacionado pela primeira vez, fez uma boa Copa São Paulo, é meia, pode até atuar, pela beirada também, vamos ver, se vai ter chance, com o Pessolano, e o Oliveira, o Lucas Oliveira, zagueiro, também já na lista, tudo indica, que o nome dele, será publicado no BID, ainda nesta, sexta-feira, Panseri. Legal.